Caminha assinalou os 45 anos do 25 de Abril com várias iniciativas. A cerimónia protocolar da Assembleia Municipal, com a participação de todos os partidos, foi um dos pontos altos. Antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril, só era permitido falar, principalmente na última, antes de há seis anos atrás, só era permitido falar a Presidente e mais ninguém. Eu entendi e corretamente acho eu que todos tinham voz, todos deviam falar, todos deviam dizer quais eram os seus problemas, criticando a Assembleia Municipal, criticando a Câmara e eu acho que isso foi conseguido, conseguido com termo e com bastante sucesso, porque hoje todos podem falar em liberdade e democracia. Neste dia falou-se de democracia e de liberdade e relembrou-se o momento da Revolução de Abril. É uma data que devemos assinalar sempre, não só num exercício de memória, mas sobretudo num exercício de futuro. Foi isso que fizemos. Obviamente que hoje é um dia de homenagem, uma homenagem aos capitães que tomaram conta das ruas naquele dia extraordinário de liberdade e de alegria há 45 anos atrás, mas também de todos aqueles que levaram o país até essa revolução. Aqueles que lutaram durante os 50, quase 50 anos de chumbo da ditadura, da ditadura que matou, que torturou, que prendeu, esses todos que nos trouxeram até aquele dia 25 de Abril merecem essa homenagem. Mas também aqueles que depois do 25 de Abril têm construído o país, nas fábricas, nos campos, nas empresas, na rua, nas autarquias, nas instituições, nas associações, aqueles que trabalham pela cidadania. A cerimónia teve lugar no Cine Teatro dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora e contou com a participação do Orfeão Local. A cerimónia teve lugar no Cine Teatro dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora e contou com a participação do Orfeão Local. A cerimónia teve lugar no Cine Teatro dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora e contou com a participação do Orfeão Local.